Pessoal, é o seguinte, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra passar algumas dicas aqui pra vocês e a minha estratégia que tem dado muito certo pra mim no jogo do Magnes, é uma estratégia muito simples e é diferente de todas essas estratégias que você vai ver por aí de grupo de sinais, de robozinhos, essas coisas todas que eu testei, não tô falando da boca pra fora não, palpitando nas coisas dos outros é que pra mim não deu certo, não funcionou, inclusive meu irmão também testou e não deu certo então a gente, falta de testar não foi, então eu vou passar aqui pra vocês porque eu não desisti eu sabia que tinha potencial ali pra ganhar e eu vou passar aqui pra vocês uma estratégia simples e que tem me trazido muito resultado de uns dois meses pra cá, muito dinheiro, tá? então presta muita atenção e segue o passo a passo de uma maneira gratuita, tá? não vou te colocar em grupo de sinais e nem muito menos vender aplicativo porque eu não acho certo se não funciona, eu não tenho por que vender, eu vou passar aqui pra vocês o que realmente funciona é muito simples, pessoal, toda casa quer ter o jogo do Magnes, por quê? porque o Magnes, ele é um jogo famoso, ele é um jogo conhecido, é um jogo divertido de jogar só que elas sempre vão tratar da seguinte forma, 98% de assertividade pra elas e 2% só ela vai distribuir pros jogadores ali, que é meio que aleatório então foi onde eu comecei a pensar, eu sempre joguei nessas casas maiores eu não julgo quem tá fazendo até hoje porque eu fiz muito tempo isso e era isso que era o que me negativava, por quê? porque imagina milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas jogando todos os dias essas casas gigantescas, aonde você vai fazer parte desse 2% de ganho é muito difícil, pessoal e foi onde eu comecei a garimpar plataformas menores onde as pessoas não estivessem olhando onde as pessoas não tivessem voltado os olhos pra lá e eu não fazia o que todo mundo tava fazendo se desse certo essa estratégia, eu ia ganhar bastante dinheiro porque eu sabia, tive convicção de que minha estratégia podia funcionar e foi onde eu comecei a garimpar, pessoal não é fácil, não é uma tarefa fácil porque tem muitas pessoas aí que não sabem que existem diversas plataformas que não pagam então foi onde eu comecei a fazer alguns testes, depositar alguns valores em umas plataformas menores outras eu não consegui sacar, até que eu encontrei uma que eu coloquei minha conta em risco de colocar valores lá e eu encontrei uma determinada plataforma ali e onde que eu vi que ninguém tava falando sobre ela e tudo mais e eu depositei alguns valores ali e consegui sacar pessoal, a diferença é notória sabe por que é notória? porque eles vão querer que a gente ganhe mais do que perca porque elas querem crescer, essas casas menores elas querem ficar grandona toda empresa ela quer crescer então essas casas pequenas, eu encontrei essa estratégia nisso principalmente no jogo do Minds, que é o jogo mais simples vamos dizer assim do que tigrinha, essas coisas todas aonde eu descobri ali que o algoritmo dessas plataformas mais recentes aí que querem crescer tava pagando mais então é muito mais difícil você encontrar bomba ali e foi aonde eu determinei uma meta de 250 reais todos os dias eu tenho batido desde então dois meses fazendo todos os dias 250 reais é claro que você vai defender sua própria meta você tem que definir sua própria meta, mas eu acho que dá pra tirar mais é que eu tô indo devagar, tô indo com cautela então o segredo tá na plataforma desse uma plataforma menor, porque eles vão querer pagar e lá na frente, quando ele estiver grandão aí eles vão querer retomar o dinheiro só que a gente já tá esperto com isso como eu falei pra vocês que eu ia ajudar eu pensei muito se eu ia fazer isso mas eu vou deixar assim pra você poder fazer seu cadastro só que agora vem dois detalhes importantes que você não pode pular pra dar certo pra você senão depois você pode comentar que ah, não deu certo então faz o que eu tô falando o que você vai fazer? você vai cadastrar nessa plataforma nova que relativamente ninguém praticamente sabe dela você vai cadastrar ali e você tem que ter um cadastro totalmente do zero seja do seu primo, do seu fulano no caso você já tem cadastro nessa casa porque eu tô fazendo um vídeo aqui e o mundo é pequeno então pode ser que muita gente já tenha conhecido essa plataforma antes de mim mas assim, é uma plataforma que ninguém praticamente fala outra coisa, você tem que depositar a partir de 40 reais 40 pra cima que eu fiz os testes e eu me dei melhor eu consegui receber mais vezes ali eu consegui pegar muito menos bomba a partir disso aí porque o algoritmo ele entende que você é um jogador que é iniciante só que você quer apostar que você quer ficar ali e é o que eles querem eles querem que você fique mais tempo na casa então é esse pessoal a estratégia é muito simples é a casa que faz a diferença se alguém falar pra você de robozinha essas coisas é que eles querem te vender então cada um age da maneira que quer eu tô passando aqui pra você uma estratégia que funciona validada e é gratuita então faz todo o procedimento depois volta aqui nos comentários pra falar quando você conseguiu faturar